A prefeitura de Blumenau espera ainda em dezembro iniciar o processo licitatório do novo centro de convenções que será construído no Parque Vila Germânica. O otimismo é grande porque o governo do estado reafirmou o compromisso de liberar os recursos necessários para a execução do projeto. É a reportagem Jeito RIC TV Record de informar na tela. O anúncio foi feito na última semana, quando o governador Raimundo Colombo esteve em Blumenau e garantiu o repasse de 15 milhões de reais que serão usados para a construção de um centro de eventos aqui na cidade. Ele vai ser atendido pelo FUNDAM, um projeto especial. A prefeitura já comecei com o prefeito, agora ele vai entregar já o projeto para nós. Nós vamos autorizar para ele fazer a licitação e ele mesmo vai executar a obra. E o valor é próximo disso, a licitação é que vai determinar qual é o valor exato. Com essa garantia, a prefeitura corre contra o tempo para finalizar a documentação necessária. O projeto executivo já está pronto. A intenção é abrir o processo licitatório ainda este ano. Publicando o edital agora em dezembro, as propostas poderão ser encaminhadas, entregues até fevereiro. Para ter concluso no final de fevereiro o processo licitatório. Para em março de 2018 poder aí sim iniciar as obras. O centro de convenções vai ocupar esta área do setor 3 do Parque Vila Germânica. Serão 3.200 metros quadrados, com capacidade para receber até 1.200 pessoas. O equipamento foi projetado para ter até 4 auditórios. Dependendo do evento. O acesso será pela rua Humberto de Campos. Uma passarela elevada vai levar os visitantes até o estacionamento. Do outro lado da rua, ao lado do ginásio do Galegão. O Luminau já tem 150 dias por ano de eventos. Mas isso não é suficiente. Nós temos aí uma demanda, além do Vale da Cerveja que nos atende, algo como 200 dias do ano, que é fundamental nós termos no centro de convenção. Para que? Para que a gente possa ter 4 a 5 eventos por mês, seja de 300, 500 ou 1.200 pessoas. O centro de convenções contará com salas de reunião, sala de espera, palco, sanitários adaptados, elevadores, salão multi-eventos, cozinhas, jardim suspenso, sala de mídias e imprensa. A obra será paralisada durante os eventos que estão programados para acontecer em 2018. Mesmo assim, o secretário de turismo de Blumenau acredita que em 12 meses o centro de convenções estará pronto para ser usado. Se nós não tivermos nenhum impedimento ou algum transtorno no processo licitatório e efetivamente poder começar em março de 2018 a obra, seguramente nós vamos conseguir entregar em 2019, no mês de março. Esse é um trabalho muito intenso, seja da Secretaria de Administração ou com Secretaria de Turismo, para que não dê problema nessa licitação. É um sonho que está chegando próximo da realidade, que nós tenhamos aí o nosso centro de convenções para competir com muitas cidades importantes de Santa Catarina, não é?